Olha aí minha gente, a festa tá grande aqui, estou aqui de lá de Aline, Simone, a esposa do meu sobrinho. Olha aí minha gente, não pode perder, estou aqui no Recife, essa festa é maravilhosa. Vocês estão vendo né gente, aqui tá eu, o Silvone e a Simone. E aí gente, é isso aí né, estamos na luta aí, estamos juntos, aí todos do grupo, um abraço.